Saudar o regime militar que começou no dia 31 de março de 1964. Sem as obras dos militares, o Brasil não existiria. E obra sem roubalheira. Porque você não encontra nenhum coronel rico, general, sargento, capitão da PM, não encontra ninguém rico. Hoje em dia qualquer Zemané de terceiro escalão está com os bolsos cheios de grana. E obra super fraturada, quer dizer, quebrada. Obra que não serve para nada. Então saudar os militares. E dizer também que a Dilma Rousseff, que agora está se intitulando aí como uma mulher que não aceita sigilos em processos que violem direitos humanos, dizer o seguinte, abra o processo, manda o Grinhal para o exterior, para Cuba se reciclar e reabra o processo de Celso Daniel, que foi sequestrado, torturado e executado lá em Santo André pelos bandos, pelo bando do PT que roubava a prefeitura daquele município. Então Dilma Rousseff, fala tanto em abrir arquivo de ditadura, eu vou começar abrindo aqui uma parte do arquivo. Dilma Rousseff, só em 68, assalto ao Banespa, planejamento do assassinato do capitão americano Chandler, Assalto à Casa de Armas de Ana em São Paulo, assalto ao Banco Mercativo em São Paulo, em 69, assalto ao Quartel RI, que está na Usaça, assalto à Casa do Governador Ademar de Barros, junto com o Carlos Minks, seu colega de Ministério agora, assalto ao Quartel da Força Pública em Brava o Banco. E tem mais coisa, vamos abrir os arquivos, Dilma. Essa ficha aqui tem que ser, né, está na frente do seu plano de governo para 2011. 2011 nos orgulha todos nós com certeza. Senhor presidente, como o tempo é curto, né, dizer para a garotada aí, universitária, não ao bando que está na direção da UNE, o presidente da UNE, o bando que vive de dinheiro do governo. Esse pessoal leva a grana e manobra, manipula os estudantes. Os estudantes têm que procurar as bibliotecas. Aqui na Câmara tem uma muito boa. Pega os jornais de antes de 64 e depois de 64 e veja o que está escrito lá. Antes não tinha censura, né, depois dizem que tinha. Olha o editorial do Jornal do Brasil, de 1º de abril de 64. Desde ontem se instalou no país a verdadeira legalidade. Essa cambada de pré-64, depois que pegou em armas para tentar derrubar o governo, queria impor a ditadura do proletariado. Pegava um grano de Cuba para financiar a democracia aqui. Só idiota para acreditar nisso. Estado de Minas, tudo de 1, 2, 3 de abril. Estado de Minas, multidões em júbilo na Praça da Liberdade. O Globo, salvos da comunização que seleramente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram de seus inimigos. O dia, a população de Copacabana saiu às ruas em verdadeiro carnaval saudável. E assim vai, Sr. Presidente. Peço mais um minuto, tá? A senhora falou que ia me conceder. E assim vai. O Globo também. Ressurge a democracia. Vive a nação, dias gloriosos. Jornal do Brasil. Partidos asseguram a eleição do general Castelo Branco. Ué, que ditadura é essa que tinha partido? Que ditadura é essa que tinha partido? Jornal do Brasil, 18 de abril de 64. Castelo garante o funcionamento da justiça. Quer dizer, que anos de 64 não funcionava. Então, esse pessoal que está no poder, que nada faz pelo Brasil, a não ser estimular a criar uma massa de miseráveis com título de eleitor na mão, para estimular depois, via lista fechada, por exemplo, ou o voto facultativo, que esse pessoal vai votar no PT. E vocês aqui, de PSDB, de DEM, do PT, do PTB, vão ficar vendo avios. Porque eles vão às urnas. Esse pessoal não vai. E vão impor a ditadura do proletariado pelo voto. E pelo voto, eles vão massacrar vocês. Que... ... ... ... Tchau, tchau.